Fala galera, Martinaira, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, hoje é o dia da gente começar a fazer aquele farmzinho de luxo, né, tropa? Consegui finalmente uma Dinamite, uma C4, Bazooka, Roxy, enfim, tudo que seja pra raidar bases maiores, né, tropa? Aquelas bases insanas, né, velho? Clash Day Bugs of Air Hacks aqui, tropa, deu um bugzinho, vocês podem ver que tem uma crossbow bem no meio da tela aqui, tropa. Eu peguei uma outra crossbow aqui agora pra ver se desbugava, porque esse bug apareceu, galera, depois que eu peguei uma crossbow, né? Eu mirei com ela e acabou ficando esse desenho de uma crossbow aqui na mira, galera, no lugar da mira da arma, né? Já peguei outra crossbow aqui, mirei, desmirei e não juntou nada, tropa. Provavelmente vou ter que fechar o jogo e abrir de novo, né? Coisa que eu não tô muito afim de fazer, né, galera? Ah, galera, daqui na hora que eu vim aqui na Bandit Camp, tropa, acabei descobrindo uma coisa que eu não sabia do jogo, tá, tropa? Agora tem esse boot aqui que atira com a gente, atira na gente geralmente com aquela bazuca, né? Agora essa bazuca dele, ele mata, tá, tropa? Então você tem que atirar de longe, né? E o certo de você matar esse boot aqui, galera, é você tá com uma 8x, ou então que você use, né, aquele negócio, usando aí um 3x, 2x, né, galera? Matar ele o mais longe possível, porque você chega ali perto de Bandit Camp, você não consegue mexer em mais nada, tropa. Seu personagem fica dando cambalhota dentro das próprias pernas, enfim. Até a bomba explode e a bomba continua ali na parede, né? Tem que tomar muito cuidado, né, galera? Antes de colocar a bomba ali, não tomar o famoso, né, bem? Morrer pra própria bomba. Beleza, explodiu, cadê o gabinete? Oi, platinho, tá dormindo aí, bem? Vai dormir na praia, vai, tá precisando de umas férias aí, insana. Beleza, platinho, acho que ficou só o corpo, né, a alma já foi. Até que não tem luz não, coitado, eu acho que todo o começo do servidor tá cheio de profissional aqui nesse servidor, galera. A maioria tá quitando, né, até a clã tá quitando, porque... Tem tanto profissional aqui nesse servidor aqui, que pra não falar outra coisa, né, tropa? Tem tanto profissional aqui, só deu na cauda, viu? É leste, né, tropa? Leste, né? Fazer o quê? É, vida, esperamos que lance logo aí o famoso Project Evo, né, galera? Que tá pra lançar em breve aí, se Deus quiser. Vai vir pra bater de frente com esse jogo aqui. Enfim, a gente vai ter uma opção a mais, né, galera? A gente vai ter uma outra opção de jogo, né, tropa? Ó, aqui eu acho que é a sala roxa, beleza. Ó, tem essa caixa estrela. Antes eu vim aqui, não tinha caixa estrela, galera. É uma opção de roupa de ferro também, tropa. Eu já consegui a fama já logo no começo do servidor, no primeiro dia. Ainda não tô usando a fama, porque eu não tenho roupa de ferro, né, tropa? Eu não vou usar famas com roupa de osso, né, tropa? Aí também não adianta. Aí vem um cara com... Eu bato de frente com dois caras. Os dois tá de SMG e os dois conseguem me matar, né? Uma vez eu mato um, só que o outro consegue me matar. E eu acabo perdendo minha fama. Aí quem não tem famas, acaba tendo fama, né, tropa? Eu acabo ajudando os outros, né? Então não compensa. Bom, galera, eu fui fazer a outra sala de cartão ali, ó. Deu um ataque de zumbi, tropa. Eu tinha um mundaréu de zumbi tudo junto. E eles estavam debaixo da terra, galera. Eu não conseguia matar eles, né? Eu ia bater no zumbi. Ixi, nossa, o avente apareceu. Vou aproveitar pra fazer o avente. Eu fui matar o zumbi, galera, e ficava aparecendo que é pra mim se aproximar do zumbi, né? Então eu não conseguia matar eles. Agora aqui eu tô conseguindo. Beleza. Aí eu margem desse zumbi, galera. Tinha uns coisas aí, ó. Tem um... Um hacker, galera. Acabou de morrer aqui também, ó. Eu acho que ele viu eu morrendo e veio aqui pra pegar o loot e morreu também pro zumbi. Só que ele se enfiou no meio da construção aqui, galera. Não conseguiu pegar o loot, ó. Hack não, né, tropa? Falei que não ia mais falar. Hack, né? É os talento, o padrão, os profissional. É o pró. É o profissional. É o próximo. Depois do profissional ainda por cima, né? Falando em profissional, o pró voltou aqui, tropa. Olha só. Tá voltando que ele é bom, ó. Vamos ver de que clã que é esse boot. Minha, esse é clã de boot, né? Olha lá. Aí corre pra debaixo, que é boot demais, ó. Aí corre igual uma gazela. Não tem coragem de ficar no limpo, né? É boot demais. Pois eu aposto que ele é de um clã de boot por aí, viu? Olha o clã dele aí, ó. Eu não sei quem que é mais boot. O cara que usa um clã que tem a capacidade de recrutar um boot desse. Como é que pode, tropa? Aí ainda saiu pro lado de fora com o muro aqui, ó. Acho que ele viu o Avenger ali. De certo, ele pensou, né? Eu vou sair pro lado de fora aqui, porque eu sou muito boot. Eu vou sair pro lado de fora e o Avenger consegue matar ele, porque eu não consigo. Eu sou muito boot. Bom, eu tô de SMG e tô com pouca munição SMG, né? Então provavelmente não vou conseguir fazer o Avenger. Só que eu vou gastar o máximo de munição que eu puder aqui, galera. Vou ir pra base no máximo com umas 30 munição. Essa, né? E mais umas 30 do pente, né, tropa? Porque daí eu consigo me defender até chegar na base, né, galera. Até porque meu luz também tá em salvo, né? Eu consegui liberar os 4 quadradinhos ali do cofre. Aí eu consigo guardar o luz praticamente toda ali, né, tropa? Bom, o Avenger sumiu daqui também. Provavelmente daí tá bugado aqui pro lado de fora, ó. Placem! Já tem outro cara no repórter também, galera. Só que ele tá off. Ó, o Avenger que eu falei, ó. Pra atravessar o muro, vai. Vamos lá atrás dele ali, galera. Agora eu vou conseguir bugar ele rapidinho. Aí eu volto lá na base. Eu tenho a fogo lá na base também. Eu volto aqui. Eu vou voltar com SMG mesmo, galera. Só voltar lá na base, pegar mais munição que eu vou precisar. Realmente eu vou precisar de mais umas 300 munição ainda, galera. Se tivessem dois aqui, né? O problema é que a minha outra conta fica fechando agora cada vez mais, né, tropa? Ixi, já começou a atirar, ó. Socorro. Acelera, acelera. Tô cuidando que eu não sei se esse outro cara tá aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou rodear aqui. Vou lá perto dele. Só que mais munição aqui não tem. Só a bota, velho, de couro. Vou jogar fora. Vou chegar o mais perto possível do Avenger, galera. Tem um pilar ali que é o lugar bom, perfeito pra poder fazer ele. Antes de fazer o Avenger, eu vim aqui triturar as coisas, galera. Pra pegar a pano, né? Pra fazer bandagem. Aí agora que ele tá bugado, ó. Tá bugado não, né, tropa? Porque na verdade é eu que tô pegando o Pix, sei lá como é que fala isso daqui, né? É que pra mim eu tô atrás do pilar. Mas pro boot ali, pro Avenger, eu tô fora do pilar, né, galera? Na verdade, pra mim eu tô fora do pilar. E pra ele eu tô atrás do pilar, né? Por isso que ele não me atira. Ó, ele atira. Eu pego uma renderização aqui, ó. Eu chamo isso de renderização. Tem gente que chama isso de Pix, sei lá como é que fala. Mas enfim, o importante é matar o zumbi ali, né, galera? O Avenger. Claro, já tá morrendo. Ô, meu zumbi, sai daqui, zumbizito. Esse zumbi tem um barulho esquisito, galera. O pior barulho do leste não tem jeito, galera. Não é nem um zumbi, não é Avenger, não é nada. O pior barulho do leste é o grilo, tropa. Opa, outra fama. Porcaria, eu jurava que ia vir mesmo a rocket, uma lança-granada, alguma coisa assim. Quebrou minha mira da arma também. Enfim, agora vamos voltar pra base. Ah, galera, eu voltei aqui. Agora eu peguei uma motoca que tava no baú de uma base que eu raidei. Aproveitar e vou usar, né, Ben? Não vou deixar combustível aqui não viajar. Chega um platinho aqui querendo roubar minha moto. Não, aqui não tem nada. Parece que dentro da caixa... Bom, vamos ver aqui, né? Eu acho que dentro da sala tinha uma caixa de armas, galera. Tomara que ninguém tenha pegado ainda, né? Eu tinha dado liberação aqui antes. Só que eu acho que o cartão não tá aqui não, lá. A caixa de arma tá aqui ainda. Ninguém fez. Olha o platinho lá, ó. Tá doidinho pra roubar a moto, ó. Louco, quer ver? Vai chegar lá e vai montar isso. Eu achei que não tem combustível. Vai pra tira! Ó, eu tomou 50 na testa. Tomou mais 50. Morreu a bosta. Platinho, respeito, Alfa, bem. Platinho! Você acha que eu quero roubar a motoca? Logo a minha! Coitado, não tem nada de loot. Bom, tem bandagem, pelo menos, né? Vamos pegar essa caixa de arma aqui. Vai que vem alguma coisa boa. Não é. Vem a forja, né, galera? Eu vou triturar pra pegar combustível. Porque eu não vou usar forja grande, né? Beleza, vamos pegar essa motoca. Vamos embora aqui. Acho que eu vou lá em Harbour. Não, vou em Home Shooter primeiro. Home Shooter, se eu não me engano, é a sala azul. Só triturar essas coisas aqui rapidinho. Aí eu vou pegar... Vou triturar a forja também. Pegar com mais combustível. Aí eu vou lá na Bomb Shooter, galera. Pronto, vambora. Bem, acelera. Essa motoca aqui, o barulho dela é bem bonito, galera. Bem bonito mesmo. Ela corre até mais do que a outra, pelo que eu percebi, né? O problema é que ela gasta um pouquinho mais de combustível também, troco. Mas pelo menos o barulho dela é mais bonito, né? Mas chegando aqui em Bomb Shooter, galera, eu nunca deixo a moto lá na frente. Na verdade, nenhum tipo de automóvel que eu chego, quando eu venho aqui em Bomb Shooter, eu nunca deixo lá na frente da sala, galera. É porque, geralmente, tem base aqui perto, né? E o que os caras fazem? Vê que tem alguém chegando de carro ali, os caras já ficam ali na porta esperando, né, troco? Então, você deixa o carro ali na frente da entrada, os caras já vão sacar que tem alguém aqui dentro da sala. Então, o cara vai ficar esperando você sair. Quando você sair, você vai tomar o famoso, né, bem? Geralmente, o cara não vai ficar sozinho lá te esperando, galera. E outra, quem tá lá fora, pra ele tem vantagem, né, troco? Porque se o cara tiver uma granada, igual essa que eu acabei de achar aqui, ó. Agora eu tô com três. Os caras com a granada jogam de fora pra dentro aqui, ó. Dificilmente ele vai errar essa granada, galera. Então, vai acabar me arrancando 100, 110 de vida aí. O cara rush acaba me matando muito fácil, né? Aproveitei e deixei a moto ali em cima, galera. Tem uns caras aqui trocando PVP de facão. De tramontina, na verdade. Uma nova faca que veio aí, né, galera? Faca militar, alguma coisa assim. Uma faca muito apelona, tropa. Eu ainda não usei ela. Liberada, não é uma legal bosta. Eu ainda não usei essa faca aqui, galera. Mas eu vi que ela é muito apelona, viu? E se não me engano, tem que achar a fórmula dela também. Eu não sei onde que acha ela. Provavelmente vai ser nas caixas de... Caixas de suprimentos, essas coisas assim, né? Minha voz não tá 100% ainda, tá, tropa? Mas em breve aí, se não que a gente vai tá 100% aí com essa voz aí. Vai voltar normal. Platinum! E ela tomou o famoso burrá aqui hoje, Platinovski. Tem uma capacidade de energia. Peitoral de ferro. Peitoral de ferro eu já tinha, né? Só falta, se não me engano, a bota e a perneira. Beleza. Vou pegar meu motor aqui, vambora. Ó, tem outro cara aqui. Platinum, tô te vendo aí. Liberada, liberada, liberada. Tomou chute, 33, meu bosta. Tira esse peito alfa, velho. Tem outro cara tirando aqui já. Não vou nem olhar se ele tem loot. Ó, o cara acho que tá finalizando ele. Vou é vazar aqui, tropa. Bom, chega aqui na bio agora, né, tropa. Aquela... É, rezando, né, bem. Pra achar alguma coisa boa, né, galera? Porque aqui na bio, pra mim, até hoje, foi o melhor local, galera. De achar loot bom, né? Vamos ver se ela tem alguma coisa. Ó, já veio dinamite. Pronto. Agora tem o cofre, já deixa travado. Pronto, agora só falta ser quatro. Nossa senhora, galera. Deu muito bom. Pronto. Vou colocar no lugar do cartão verde. Aqui, ó. O cartão rosto também tá quebrado. Já era. Acabou. Agora só precisa de explosivo também, né, galera? Vou lá na tradezone aqui a pouco, comprar... Acho que vai resetar daqui uma hora. Vou aproveitar aqui na tradezone e comprar aquilo que tiver lá, né? O problema é que eu acho que se vai resetar a fama agora, galera. Na próxima vez que vai resetar a trade. Então provavelmente vai estar o exército de platina lá, né? Vai estar muita gente lá na tradezone esperando resetar. Pra ver quem compra a fama primeiro, né? Famas, explosivo, rastreador 762, essas coisas. Beleza. Bom, então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal e deixa o like se você não for inscrito. E em breve a gente vai voltar aí com as lives e também os vídeos de rush, tá, prova? Só esperando a minha voz melhorar. E também vendo os negócios dos contratos de fazer live aí, tá bom?